E passava 20 dias, 18 dias, 15 dias sem ir no banheiro Sem ir no banheiro Mas eu tinha inveja da pessoa que se levantava da privada e dizia assim Acabei de dar uma bela, dou uma cagada Eu tinha! Lá vem mais um caso, uma senhora que não mente Eu tinha desde pequena prisão de ventre E comprou da igreja um travesseiro da que tinha, pois não ia no banheiro Passava de 20 dias E com o intestino preso e ficando preocupada, já nem lembrava mais Só sentava no vaso e refletia a óbvio Meu Deus, por que é que todo mundo caga, menos eu? A cura aconteceu e acabou o desespero, sabe qual foi o remédio? Assim, sigo o travesseiro A fé da dona foi tanto que tava desesperado e vai ser com esse travesseiro Uma hora desse eu vou cagar Uma hora desse eu vou cagar Amarrou o travesseirinho apertado na barriga, pois já tava entalada Mais de 20 dias Com sorriso no rosto, gritou alto a mulher Eu vou dormir e amanhã eu vou cagar, se Deus quiser Amarrou o travesseirinho apertado na barriga, pois já tava entalada Mais de 20 dias Com sorriso no rosto, gritou alto a mulher Eu vou dormir e amanhã eu vou cagar, se Deus quiser Nem comer eu podia, se só cair não tinha as tripas, tava tudo lotada Logo de madrugada o travesseiro fez efeito Sorte dela aqui o quarto Perto do banheiro Numa felicidade foi pro banheiro ligeira Toda desesperada Eu me levantei com a cagadeira Se você tá endividado, tá devendo pra alguém Fudido que nem eu, que tô lascado também O empréstimo bancário que cê fez tá sufocando É só passar a toalhinha na fechadura do banco Se você deve pro banco e tá na pendura Passa a toalhinha lá na fechadura Se você deve pro banco, maluco, se liga aí Basta ter uma toalha pra sua dívida sumir Aí ó, quem pagou? Jesus Jesus paga a dívida, paga ou não paga? Bem forte pra Jesus, igreja CdV 18 mil 18 mil reais tá aqui Aí você foi de noite e passou a toalhinha Nós tá perdendo tempo, meus amigos Cês não viu? O cara devia no banco só 18 mil Invejosos vão dizer que isso é fora do normal Passou uma toalhinha e não deve mais o Nem um real Nós tá perdendo tempo, meus amigos Cês não viu? O cara devia no banco só 18 mil Invejosos vão dizer que isso é fora do normal Passou uma toalhinha e não deve mais o Nem um real Quem pagou? Jesus Cristo Ele paga a dívida? Paga tudo, paga Digo obrigado Obrigado, Jesus É maravilhoso esse Deus Bem forte, igreja Encostei a toalhinha lá na fechadura do banco Não tinha ninguém Compra a toalhinha da igreja um travesseiro Que não vai dever pro banco E vai sempre no banheiro Compra a toalhinha da igreja um travesseiro Que não vai dever pro banco E vai sempre no banheiro Compra a toalhinha da igreja um travesseiro Que não vai dever pro banco E vai sempre no banheiro Compra a toalhinha da igreja um travesseiro Que não vai dever pro banco e vai sempre no banheiro Que isso?